Você viu o quarto de hóspedes, como está a Zilda? Irrível, não é? Até o teto de pacotes. O cara ganhou presentes. Você vê a vergonha que nós estamos passando? Nós somos uma família conceituada, querida. Eu vou ter que devolver aquilo tudo, não tem outra saída. Mas você é hábito fazer isso nessas ocasiões? Não sei, você é hábito. Nunca passei por isso, na minha vida inteira. O casamento da Tamir foi maravilhoso, você se lembra? Foi, foi lindo, eu me lembro. Agora você vê, o Maurício, em quem ninguém confiava, até hoje tem se portado magnificamente. Por que é que eles não têm filhos, hein? Não sei, acho que ele não quer ainda, é a única coisa que falta. O que eu acho, Rafaela, é que esse rapaz deve uma explicação à sua família. Ele não pode desaparecer assim, desse jeito. Herbert tem que tomar certas providências. Eu não sei, não sei o que fazer. Você me conhece? Herbert fez mim uma mulher muito dependente, eu sou indecisa, não sei. Não sei tomar, tenho medo de tomar certas providências. Esse é o seu temperamento. Uma mulher delicada, sensível. Não sei como ajudar a Ana Cláudia, a Zilda, não sei. Ela está com ódio. Um ódio profundo, quase não fala. Nem tomou banho de piscina hoje. Mas é muito cedo, não é, Rafaela? Vocês precisam dar um tempo para a menina. Claro, claro. Ah, meu Deus do céu. O que foi? Esqueci de mandar aquele vestido cor-de-rosa para a lavanderia. Ah, Zilda. Ah, Zilda. Boa tarde. Eu queria uma coisinha simples. Uma casinha para essa belezinha aqui. É, um cachatinho, sabe? Só para ele ter onde dormir. Ah, um cachatinho para ele ter onde dormir. É ele? É, machinho. Ah, machinho. É. Ué, por que o senhor pergunta? Não dá na mesma? Não, vou explicar uma coisa para a senhora. É que se fosse uma cadela, a casinha seria... Bruno! A telha, essa senhora aí, por favor. Olha, eu quero uma casinha de cachorro, um cachatinho, sabe? Ah? É. O tamanho que a senhora quer? Ah, assim, ó, mais ou menos. É, que isso? Que isso, minha negra? Esse vira-lata aí vai crescer. Ele não é vira-lata. Nós compramos do vizinho. E eu, se eu fosse você, eu mandava fazer assim, ó, a casa de cachorro policial, sabe? Mas ele não vai ficar do tamanho de um policial. Duvido. Bom, como é que é? Vocês podem fazer o serviço ou não? Minha negra, aqui a gente faz de tudo. Até trabalhamos assim com um jacarandá. Bom, e quanto é que fica o serviço? Ah, isso aí é com o dono aí, né? Com o padrão. O quê? Quanto é que custa? É. Bom, custa... Não vai custar nada, não. Ué, por quê? Porque eu sou um marcineu, né, senhora? Uma casinha de cachorro só faz com uma caixa de laranja, qualquer coisa. Seu grosso! Vambora, Vânia! Ai, eu não suporto a grossura desse barco. Ô, mina! Cuidado pra não fazer xixi no seu braço, hein? Meu Deus. Vai ser muito difícil. Só terminou agora? Agora. Tem saída? Não. Não tem saída nada que se possa fazer. Estourou tudo. Eu estou mais do que falido, Monte Negro. Eles estão vindo em cima com tudo. Até... Inclusive aquela injeção financeira que nos deram há três meses atrás. E agora, Rebeth? E agora, Rebeth? Eu não sei. Eu não sei, Monte. Eu só sei uma coisa. Nenhum governo vai pôr Rebeth Alvaray por detrás das grades. Nenhum. O que eu estou mais do outro? E agora? Eu não sei. É. Eu não sei.